Olá, uma excelente tarde para você, dando sequência à nossa rodada de entrevistas com os candidatos do segundo turno na disputa pela Prefeitura da Capital, hoje comigo, Eduardo Siqueira Campos do Podemos. Eduardo Siqueira Campos é pedagogo por formação, foi prefeito de Palmas, deputado estadual, deputado federal e também senador da República pelo Estado do Tocantins. Atualmente também é empresário do ramo da comunicação. Candidato, muito obrigado pela presença aqui na TV Jovem. Boa tarde. Obrigado, boa tarde, Lucas. Boa tarde, telespectadores. Repetindo a minha rotina, que não é exaustiva, é prazerosa, estou aqui comparecendo, como fiz no primeiro turno, todas as entrevistas, sempre com alegria e com reconhecimento de que isso é uma contribuição para a democracia. Seu tempo começa a contar a partir de agora, candidato, o senhor fez recentes críticas à atual gestão da Prefeitura Municipal da Capital, mas agora flerta com esse apoio da prefeita Cíntia Ribeiro. Como é que o eleitor pode acreditar na sua postura política, já que o senhor pode estar no palanque de quem há pouco tempo o senhor estava criticando? Com muita serenidade, com muita tranquilidade, Lucas, nós temos que abordar bem este tema. Veja, nós temos uma eleição em dois turnos, pela primeira vez. E o Palácio teve um candidato, a Prefeitura teve uma candidata e a Prefeitura teve um candidato. O meu programa de governo, que, aliás, ele é sempre um cumprimento da lei, mas eu colhi tudo aquilo que eu ouvi da população. A bem da verdade, eu não vou retificar o termo flertando, porque, para isso, eu teria que ter tido, pelo menos, um encontro de qualquer natureza com a prefeita, o que não aconteceu, a bem da verdade. Digo isso também, a bem da verdade, em relação à prefeita. A partir de agora, o corredor largo do primeiro turno, que permitiu a todos participarem de debates, ele se estreita para duas opções. E todo cidadão fará a sua opção. Então, eu tenho compromisso com tudo aquilo que eu debati com a população, com as mudanças e transformações que eu farei, assim como com a manutenção de todas as boas coisas que eu encontrar. Eu tenho um ótimo relacionamento com a prefeita. Creio até que não tenhamos sido do mesmo partido em nenhum momento da recente vida pública dela. Receber apoio é um sinal de que, depurado o processo de várias matrizes diferentes, ideológicas, serem escolhidas agora, por qualquer cidadão palmense, será motivo de orgulho para mim. O que não retirará de mim, isto vale para qualquer outro, inclusive para a prefeita, não a crítica, não a falta de respeito, mas sim as transformações em pontos cruciais com as quais eu me comprometi. Então, receber apoio não muda o meu compromisso. Aliás, deixa eu comentar aqui alguma coisa. Uma candidata tinha seis minutos de televisão. O candidato da prefeita, três minutos de televisão. Eu tive só 30 segundos. Nós fomos massacrados por pesquisas absolutamente que não traziam a realidade eleitoral. Eu perseverei, eu caminhei como ninguém, em busca do seu apoio. Você, cidadão que está me ouvindo, você é comerciante, empresário, você é jovem. Portanto, eu mantenho todos os compromissos que eu fiz com vocês. Nenhum apoio modifica, se não para melhor, qualquer sugestão de qualquer cidadão, com cargo ou sem cargo. Eu posso acolher, entendi, encontrei algo que me melhora. Mas o mais importante em relação à prefeitura é dar tranquilidade ao servidor público municipal. Que esta pessoa aqui sempre respeitou os gestores e respeitará os servidores públicos, as suas conquistas e não abrirá mão das transformações que eu entendo que a cidade precisa. Candidato, o senhor tem uma imagem ainda muito presa, a figura do seu pai, José Wilson Siqueira Campos, que dispensa comentário para a importância do Tocantins até a nível de Brasil. E o senhor faz questão de reforçar isso. Mas muitos eleitores ainda se perguntam, politicamente, quem é Eduardo Siqueira Campos se não fosse a figura do pai? Então veja, eleito deputado federal mais votado nas duas primeiras eleições que teve no Tocantins. Chego no Congresso, me preparo um ano e já me torno líder do meu partido. Liderei 22 deputados, entre eles até em anos 90 se elegeu o capitão Jair Messias Bolsonaro. Eu fui líder do Partido Democrático e Cristão, ao qual ele estava afiliado naquela oportunidade. Mas ali encontrei deputado federal, o atual presidente da República, encontrei atuais ministros, criei a minha própria interlocução, me tornei conhecido da tribuna da Câmara, da tribuna do Senado, na mesa de liderança. Então eu criei a minha identidade. Mas aí veio o primeiro grande teste. Porque fui por uma eleição, meu pai não estava no governo e muitos eleitores não sabem disso. Eu enfrentei o governador eleito na época, Moisés Nogueira Vigino, que já estava com um ano e meio, que teve um candidato e foi algo em torno de 67% a 33%, algo em torno disso. Venci as eleições. No outro dia eu estava respeitosamente na porta do governo do Estado, buscando interlocução, discutindo o plano de macrodenagem dessa cidade, dizendo ao governador que o prefeito era quem ia cuidar das coisas que são do município, que havia um misto naquele tempo da companhia de desenvolvimento e do papel do município. Palma já havia cortado o cordão umbilical. E eu passei pelo teste da prefeitura e vou lhe dizer com o único indicativo, já que eu não tinha reeleição. Eu saí em 96, saí com uma solididade linda das pessoas com lenço branco. Passou o ano de 97. Em 98, o cidadão paulminense foi chamado às urnas para escolherem vaga única um senador. Nós tínhamos 3, 4, 5 candidatos, você me recorda o número exato. Mas em Palmas, Lucas, eu tive 78,4% dos votos. Ou seja, na primeira vez após a minha saída da prefeitura, eu tive uma aprovação, uma votação, aliás, 74,6% foi no Estado. Em Palmas foi 78,4%. Quase 80% das pessoas disseram, Eduardo, você fez uma grande gestão. Não havia reeleição. Foi um tempo de muitas realizações para a prefeitura de Palmas. Saio de lá, vou para o Senado. O que ocorre comigo? De cara, vice-líder, em seguida, vice-presidente do Congresso Nacional. Eu fui o vice-presidente que mais presidiu sessões do Senado Federal e do Congresso Nacional. Portanto, tendo passado pelas duas casas de representação em Brasília, eu fiz um papel muito importante como coordenador da bancada, que o diga o reitor Alain Barbier, da UFT, foi quem trouxe pela primeira vez um reitor da universidade para discutir. Nós fizemos emendas para o Norte Sul, eu trabalhei por esse aeroporto. Eu me dediquei a coisas muito importantes para Palmas. Então, ser filho de Siqueira Campos é um privilégio e uma honra para mim. Mas eu quero dizer a vocês que nós chegamos aqui numa carroceria de caminhão. Eu não tive pai para a parte de diversão. Eu tive um pai para a libertação do Norte de Goiás e Velo Tocantins. Eu tive um pai que fundou esta cidade e me orgulho muito disso, mas eu estava aqui com as minhas mãos para fixar aquele cruzeiro. Não no dia 20 de maio, eu estava bem antes. Eu tive essa planta dessa cidade sendo discutida. Eu discuti junto com o Alfredo Antunes e Luiz Fernando Curvinel Teixeira. Fomos ao escritório de Oscar Niemeyer. Passamos três horas discutindo o plano de Palmas. Levamos eles para fora do país. Essa cidade, quando começou, ela foi muito pensada e discutida. Portanto, eu tenho a minha identidade. Eu sou reconhecido até hoje como muitos dizem o melhor prefeito, já passados 30 anos. Este título eu não quero carregar. Porque logo em seguida, eu tenho certeza que eu confirmarei junto com a população o prefeito que vocês escolheram, com o tempo que eu tive de televisão, para estar nesse segundo turno e com as bênçãos de Deus e a vontade do povo chegar novamente à prefeitura de Palmas. Candidato, o tema é importante. Transparência pública. O que o eleitor palmense deve acreditar na sua proposta para essa área, já que o senhor, na condição de gestão do IGPREV, teve seu nome envolvido nesse escândalo, triste capítulo do escândalo do IGPREV. Há aplicações mal feitas, de acordo com as investigações, que resultaram em um rombo de 300 milhões na sua gestão. Como é que o senhor explica isso e prova para o povo palmense que o senhor tem condição de cuidar do dinheiro público da capital com esse histórico de rombo no IGPREV? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer para você, eleitor, para você, cidadão, de que o Instituto tem uma presidência e tem uma diretoria de aplicações. Ele jamais foi gerido por mim. Quando eu me torno secretário de planejamento, era automática a presidência de sete diferentes conselhos, mas o Conselho não analisa, não aprova nem reprova a aplicação ao presidente. Não é submetido qualquer responsabilidade sobre as mesmas. Existem, existe a Previdência e os institutos, os órgãos fiscalizadores em nível nacional. Existe todo tipo de controle. E eu posso dizer a você, eleitor, apenas para rememorar, mas quando nós assumimos o governo? Primeiro de janeiro de 2011. Lucas, 14 dias após a nossa posse, meu filho morre num acidente aéreo. E eu não vou dizer isso aqui para você, para me eximir de qualquer responsabilidade, mas eu fui instalar aquele conselho e disse, li o estatuto. A presidência não aprova, não reprova, não é submetida a nenhuma operação. Eu não tenho expertise nesta área. O conselho ficou instalado. Eu assinei a ata da instalação e disse para o conselho inteiro, para o presidente empossado e para o diretor, que pelas razões óbvias de tudo o que estava acontecendo, eu não seria apenas em relação ao IGPREV, tendo em vista que, repito, o conselho não aprova, não reprova, não muda e não interfere em aplicações. Portanto, eu vou completar dizendo, quando o episódio veio à tona, o Ministério Público do Tocantins, o honrado Ministério Público do Tocantins, investigou a fundo. E o que ele fez? Não incluiu o meu nome nas investigações. É curioso, e como é que isso aconteceu? Aconteceu, Lucas, porque tomou posse um governador que havia sido caçado já três vezes e que havia, neste ponto, um ódio muito grande, sabe, em relação à minha pessoa, porque eu não sou o TSE que caça político quando tem razões para caçar. E aí, fabricaram uma sindicância de 30 dias, onde eu não fui ouvir. Pediram ao Ministério Público que recebesse aquela sindicância e que incluísse o meu nome. E o Ministério Público o fez. E, para a minha ainda maior serenidade, esse caso foi investigado a fundo. Ele foi à votação em uma instância, em segunda instância. Eu jamais obtive uma condenação. Essa é a investigação que já se vão 12 anos dos fatos e, até hoje, ninguém consegue virar para este cidadão e dizer que eu tenho qualquer responsabilidade ou participação. Mas tem algo melhor. O autor daquela sindicância eu acionei na Justiça e ele respondeu a uma ação declaratória dizendo que a sindicância não fez afirmações que se confirmavam em fatos e, de fato, a presidência do Conselho não tinha nenhuma responsabilidade nessas aplicações, que eu não acionei na ata mudando qualquer tipo de política de investimentos. Então, Lucas, eu quero dizer ao eleitor do Tocantinense é muito difícil você passar 35 anos de vida pública e, hoje, não entender que, naturalmente, os órgãos de controle fazem investigações. Mas, veja, eu sei lá, prefeitura de Palmas, quatro anos, nenhuma ação civil pública, nenhuma investigação, nenhum processo, nenhum escândalo, nenhum problema. Então, eu tenho orgulho de dizer que estive sempre à disposição, compareci em todos os locais aonde fui chamado e, repito, só é candidato quem é ficha limpa, só é candidato quem obtém certidões negativas. E, como eu não tenho condenação, Lucas, eu estou aqui à sua frente, com a minha verdade, para dizer a você, eleitor de Palmas, durante estes 65 anos de vida e os 35 anos de vida pública, eu nunca tive uma única condenação. Então, é com este espírito democrático de vir aqui e de responder. Mas eu não respondi só à sua pergunta, não. Porque gente que foge de debate é que foge de pergunta e que talvez se veja embaraçado para responder. Não, eu respondi ao Departamento de Polícia Federal, eu respondi ao Ministério Público, eu respondi em todos os locais aonde fui convidado a prestar esclarecimentos. e o que resultou, depois de 12 anos de investigação, nada contra mim. Nenhuma condenação. Então, eu quero comemorar com você que me escolheu para estar aqui nesse segundo turno, que a família Siqueira Campos, o meu pai, ele não veio para cá atrás de fazer uma fazenda, ele veio atrás de fazer um Estado. Ele não veio aqui fazer um loteamento, ele fez uma cidade. Nós entendemos de cuidar das pessoas, de cuidar da cidade, as grandes obras da implantação e da transformação. e o meu destino e minha vida não se misturam em absoluto com qualquer irregularidade. Resultado é que, com 35 anos, eu não tenho uma única condenação. Agora, diferente de pessoas que nem completaram 4 anos de vida pública e que já tem, em mais de 5 Estados, já tem, em todos os órgãos de controle, não apenas investigações, mas já decisões. Então, lamentavelmente, as fake news, as acusações levianas, para cada acusação que eu receber, eu apresentaria uma nova proposta para você que me escolheu para estar aqui nesse segundo turno. Candidato, depois do intervalo, a gente vai continuar com o tema corrupção. A gente volta em instantes. Daqui a pouco, a continuidade da segunda parte desta entrevista. Eleições 2024, o voto é na Record. Estamos de volta, segunda parte da nossa entrevista com o candidato Eduardo Siqueira Campos do Podemos. Candidato, para a gente finalizar esse tema, corrupção. A sua proposta de mecanismo para essa área, para o eleitor palmense. E por que o eleitor deve se convencer, já que o senhor tem o seu nome envolvido em uma das principais operações de combate à corrupção no Tocantins, que foi a operação ápia da Polícia Federal, candidato? Bom, então, para a gente poder passar depois para a proposta da Controladoria Geral do município, eu quero dizer, Lucas, que eu não sou réu nesta operação. Ela é igualmente, houve uma profunda investigação, a justiça e os inquéritos não foram concluídos em relação a que tipo de justiça deveria julgar o caso. não há uma denúncia formalizada e, portanto, eu sequer sou réu nesta operação. Aliás, quem deu início a esta operação aqui no Estado, através da Controladoria Geral do Estado, infelizmente, alguém foi preso por meses. E eu fico realmente muito triste, porque a vida pública, ela deve ser exercida com clareza. Então, repito para você, como não respondo a esta operação, como não tive condenação, como jamais, diferente do que estão fazendo memes e fazendo fake news, eu diria a você, estão aumentando as agressões, a mentira dita de fake news. Portanto, eu quero renovar com você, cidadão de Palmas, a certeza de que Eduardo Siqueira Campos, deputado estadual, federal, prefeito, senador, tem 35 anos de vida pública e, se permaneço sem uma condenação, eu quero dizer a vocês que eu estou pronto para voltar à prefeitura, que me consagrou como um dos melhores prefeitos, se não ao melhor, e fazer um grande trabalho. E nesta área, conversando com os próprios funcionários, Palmos não tem ainda uma controladoria geral do município. Nós podemos melhorar a transparência pública. Hoje nós vivemos a era digital. Eu penso que nós devemos deixar para o cidadão uma maior facilidade de entrar dentro do orçamento público e conhecer melhor. Portanto, total compromisso com uma controladoria geral do município de Palmas e de transparência. Infraestrutura, candidato, qual que é a sua proposta para essa área e por qual motivo o eleitor deve acreditar no senhor, já que o senhor foi prefeito e a questão dos alagamentos, por exemplo, o senhor não conseguiu resolver? Bom, ao contrário, me permita, Lucas, com todo respeito, todas as áreas e são as maiores, onde o prefeito Eduardo Siqueira Campos fez a macro-drenagem, elas nunca são motivos de alagamento. Vou repetir. Eu fiz o maior número de redes de galerias pluviais, celulares, que são aquelas 4x3 que você entra com uma caminhonete dentro e passeia por baixo daquela Palmas que existia. Então, abandonar o plano de macro-drenagem foi alguma coisa que aconteceu em qualquer outra gestão, mas volto e insisto, passamos o teste. Eu fui o prefeito que mais macro-drenagem fez, as áreas em que eu deixei não alagam e se alguém deixou e interrompeu uma ação tão enérgica na macro-drenagem, é pena, mas nós vamos recuperar este tempo, voltar a investir profundo nessas galerias de águas pluviais, estudando as bacias de contribuição, adotando novas tecnologias, conceitos como a cidade esponja, você deixa áreas, o homem não pode brigar com a água, então a engenharia tem que se conciliar com o meio ambiente e Palmas, que é a capital ecológica do estado do Tocantins, ela deve ter sim um plano diretor de macro-drenagem, tem que ser seguido, tem que ser meta de todos os prefeitos, não paralisar este serviço para a gente já não ter hoje uma necessidade de ter um piscinão, então, infelizmente, ao contrário, por favor, da colocação de que eu não enfrentei o problema, não, ao contrário, eu enfrentei, antes de pavimentar, fiz a drenagem dessas principais vias, JK, Teotônia, até onde ela chegava e as quadras que eu drenei, nenhuma delas tem qualquer tipo de alagamento, que pena que isso foi abandonado. Transporte público, candidato, a proposta sólida que o senhor pensou para a cidade para os próximos anos, caso o senhor seja eleito para resolver e trazer solução para o palmece a respeito do transporte público. Lucas, o transporte público urbano, ele é um dos principais fatores da qualidade de vida do cidadão, então, eu digo sempre, por maior que possa ter sido bem intencionado e tenho certeza que foi a tentativa de fazer o município fazer essa gestão, basta consultar o Tribunal de Contas. Será, vamos responder a uma pergunta aqui, será que é o município, então, há um modelo estatizante, o município é quem está fazendo a gestão com ônibus alugados. a prefeita tentou, impediram ela de comprar os ônibus, mas os ônibus são alugados, a garagem, toda a operação está mais cara, você continua pagando o seu 3,85, salvo o melhor juízo, por favor, mas a passagem, o custo do transporte para o poder público estava entre 7,50, não passava disso, e hoje, nós já estamos chegando a casa de 13 reais, o custo, então, o cidadão tem que entender que alguém está pagando por isso, e é você consumidor, esse é o dinheiro da creche, é o dinheiro da saúde, então, eu já anunciei, ao fazer um chamamento público, analisar as melhores empresas, o poder concedente, ele tem que dizer o que quer, Palmas já merece estações maravilhosas, que já existem em toda parte do mundo, e por que não tê-las em Palmas, uma cidade com um orçamento tão grande, com terminais de ônibus, estações como nós temos aqui, bem pertinho, daqui da Jovem, a estação Craor, a Pinajás, e tantas outras estações, estão como? É triste ver aquilo, então, o poder concedente, ele tem que exigir, Palmas tem que fazer a sua parte, comprar no mínimo 200 ônibus novos, se possível, e de preferência, elétricos, fazer os pontos com internet, com wi-fi, com ar-condicionado, os motoristas, pelo amor de Deus, houve uma fake news sobre isso, você que é motorista do transporte coletivo urbano de Palmas, você, estará em qualquer opção que houver de empresa que atender aos pré-requisitos que eu vou estabelecer para gerir ou para administrar o transporte coletivo urbano de Palmas com a rígida fiscalização do município, e vocês motoristas, se não estiverem acolhidos dentro dos próprios ônibus, vocês têm o direito e a prefeitura pode fazer essa exigência, ou estarão comigo dentro da administração, nenhum motorista de ônibus vai perder o seu emprego, mas o município não pode continuar tentando gerir alguma coisa com ônibus alugado, com ônibus velho, e o carro se instalou. Infelizmente, eu sei que não foi a intenção, mas eu tenho que tranquilizar o cidadão de que eu tenho experiência, de que o transporte coletivo urbano de Palmas funcionou, naquele tempo disseram esses dias, ah, eram ruas de poeira, não havia ônibus do ar-condicionado, sim, também não havia Wi-Fi, não havia internet, não havia WhatsApp, mas o povo era feliz com o transporte que tinha. Então, Lucas, o tempo passou, hoje existem tecnologias modernas para tudo, então, a você, cidadão de Palmas, eu lhe asseguro, não teremos que elevar a passagem, em nenhuma hipótese, ao contrário, com uma boa gestão, essa passagem pode cair, o jovem pode ter o seu passe livre, o estudante, então, tranquilize-se, todos, eu tenho no meu perfil a palavra dada, a serenidade, jamais nenhum funcionário público precisa se preocupar com as suas conquistas, com os seus auxílios, de preferência, vamos incorporá-los no salário para você se aposentar melhor, então, nós teremos, sim, eficiência no transporte coletivo urbano, com um custo mais baixo e com você, cidadão de Palmas, sendo feliz e não passando por esse sufoco, vamos dizer assim, para ir e voltar para a sua casa, isso é qualidade de vida. Tema saúde, candidato, importante para a nossa capital e essa pergunta que o eleitor palmense se faz, qual é a proposta do candidato Eduardo Siqueira Campos, uma proposta clara que atenda também a questão orçamentária, que não comprometa o orçamento, mas que resolva os problemas da saúde pública na capital? Bom, Lucas, eu, mais uma vez, não retificando, mas aumentar o gasto com a saúde pública é mais do que uma necessidade, é um compromisso meu, mas gastá-lo como? Vamos analisar o que é o sistema de saúde, nós temos a atenção básica, vamos começar, são as UBS, aquele famoso postinho, lá a mulher tem que encontrar a prevenção, o hipertenso tem que ter a sua medicação, ali, nós precisamos ter equipes multidisciplinares, ali é o primeiro lugar onde nós vamos prevenir que é melhor do que remediar, depois disso, nós temos o segundo estágio, nós temos o AMAS, o AMAS aqui em Palmas, Lucas, eu não sei se você o conhece, é uma excelente instalação, tem dois centros cirúrgicos, um está fechado, e o outro não está fazendo praticamente nada, então nós precisamos de um outro AMAS lá na região sul, atendimento médico ambulatorial, portanto, exames, gente, quem é que está conseguindo uma ultrassonografia, uma ressonância, um ultrassom, qualquer exame tem sido um sofrimento para a nossa população, então, UPAs, nós temos duas, a UPA, o prefeito não pode construir quantas UPAs dele quiser, o Ministério da Saúde já autorizou a terceira UPA, que será no Taquari, ali próximo à Capadócia, e o que nós podemos fazer, sim, é recuperar os postinhos, construir as UBS que estão faltando, os postinhos que estão faltando, melhorar sempre, não deixar faltar remédio em UPA, colocar médicos e especialistas, e mais, vamos para o hospital de urgência e emergência, aí você pergunta a questão orçamentária, ora, quando foi feita a proposta do hospital do amor, aqui em Palmas, o que é que aconteceu? a bancada estadual, eu particularmente, bastante, a bancada federal, nós colocamos emendas, nós colocamos dinheiro público no hospital do amor para ter aqui a excelência no combate ao câncer, então, eu quero dizer para vocês que na semana que vem vocês vão vir, vir a Palmas, autoridades responsáveis pelo orçamento público da União, que vão garantir, nós vamos ter as emendas, o Ministério, o Ministério da Saúde financia, assim o atendimento da urgência e da emergência, isso já é uma realidade, então, nós precisamos na região sul do hospital de urgência e emergência e eu fui o primeiro candidato que fez essa proposta, mais que isso, uma maternidade só, considerado pelo meu pai e a dona Regina, a região sul merece uma maternidade, nós vamos chegar a 500 mil habitantes, será que nós vamos esperar chegar a 500 para entender que a região sul precisa de uma maternidade? Vamos fortalecer os laços com o hospital Padre Luso? Então, Lucas, olha, eu vou dizer, nós vamos chegar a mais do que a lei exige em relação à saúde, porque a saúde é prioridade, eu quero sair reconhecido como o prefeito da saúde, eu conheço o sistema, eu tenho as melhores propostas e vou cumpri-las, é por isso que você me trouxe até o segundo turno. Quando o senhor fala, candidato, da questão de uma nova unidade, o senhor já verificou essa previsão de orçamento sem comprometer, dá para fazer a segurança que o senhor dá para o Palmeiras em relação a isso? Lucas, eu vou repetir que hoje o Ministério da Saúde já tem os mecanismos de financiamento, porque construir pode ser até que seja, não seja a parte mais difícil, mas sim manter, mas isto tem acolhida do Ministério da Saúde para a manutenção. Gente, a construção, eu vou repetir, o município, o município sendo eficiente, cortando gastos em aluguéis, cortando festas desnecessárias, mas mantendo um calendário respeitoso, qualidade de eventos, nós vamos ter, e aí é que é o importante, ir na bancada discutir com os senadores e deputados. Candidato, desculpa lhe interromper, só por conta do nosso tempo, o senhor tem... Então existe um recurso, emendas parlamentares, a emenda PIX, vamos fazer PIX para o Hospital do Amor ou para o Hospital de Urgência e Emergência, que é o que o nosso povo merece. O seu tempo agora para a consideração final contra o nosso tempo, por favor. Ô Lucas, eu quero agradecer a respeitosa entrevista, nenhum ambiente é hostil para mim, eu compareci a todas as relações, todas merecem o meu respeito, eu não coloco em dúvida a capacidade profissional, eu não movo nenhum processo contra nenhum jornalista, contra nenhum veículo. Eu compareço democraticamente e lamento muito, sabe, Lucas, que o primeiro turno tenha sido o objeto da cadeira vazia em todos os veículos. Então eu quero me comprometer com você, cidadão de Palmas, que conhece o amor da família Siqueira Campos por esse Estado, que nós demos a ele a independência, a Palmas, a qual nós fundamos, o meu preparo de vida pública feita por José Augusto de Siqueira Campos, este não é um marqueteiro, este é um formador de gestor que pensa em gerações e não em eleições. Eu não estou pensando em uma eleição, eu estou pensando na sua qualidade de vida com energia e vou transformar toda essa minha alegria de ter vindo para o segundo turno e de vencer essas eleições em serviços prestados para você, morador de Palmas. Vamos juntos para essa vitória com o Eduardo 20 no coração. Assim a gente agradece o candidato Eduardo Siqueira Campos a rodada de entrevistas desse segundo turno com os dois candidatos aqui na TV Jovem. É a Record. Eleições 2024. O voto na Record. É a Record. 走了 com os dois candidatos a rodada de noticiais no Brasil. É a Record. Legenda por Sônia Ruberti